Sem me pedir, você chegou assim E se alojou dentro de mim Fez e desfez do meu interior E me ensinou o que é o amor E agora vem dizer Que eu preciso te esquecer Pois tudo acabou Que foi bom enquanto durou Será que você não pode entender Que eu sem você não sei viver Todo mundo junto agora, galera aí Sou mais, mais você Muito mais que a mim mesmo É assim que te amo Sem você não existo pra mim Será que você não pode entender Que eu sem você não sei viver Agora Sou mais E aí E assim que te amo Muito mais que a mim mesmo É assim que te amo Gosto mais de você Que de mim Eu te amo Sem você não existo pra mim Eu te amo Eu te amo Sem você não existo pra mim Sou mais Sou mais Sou mais Alei Alei